Setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Cerca de 3 mil pessoas cometem suicídio por ano no Brasil e a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida no mundo. Durante a pandemia do novo coronavírus, os atendimentos de urgência relacionados ao suicídio cresceram ainda mais. De acordo com a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, as três principais causas de autoextermínio são causadas devido ao desespero, desamparo e desesperança. Pessoas com pensamentos suicidas apresentam diversos tipos de sinais, dentre eles, sentimento de fracasso, desesperança sobre o futuro, além de se sentirem aprisionadas em suas próprias vidas. Tem pessoas do seu lado que você talvez nem saiba os conflitos que ele passa. Você pode ver que ele tem uma vida normal, um lazer normal, uma vida social e ter vários sentimentos de sabotagem dentro dele. Então é muito importante você não menosprezar essa dor. É você ouvir, acolher e saber que existe uma vida após a depressão, que existe uma vida após esse desejo de suicídio. E é um sorteio também que existe mesmo. Você consegue sair desse lugar e viver uma vida bem de qualidade. Para evitar situações como essas, é importante estar sempre em contato com amigos e familiares, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, lazer, pintura e dança. 90% dos suicídios podem ser evitados. Sua dor não é frescura. Rio Bonito, Juntos Pela Vida Caso os sinais sejam fortes e constantes, procure ajuda do seu médico. Você não está sozinho. Rio Bonito, Juntos Pela Vida Rio Bonito, Juntos Pela Vida